Se de repente você teve a motocicleta furtada, não localizou, conhece algum familiar, algum amigo, presta muito atenção nessa reportagem, porque foi preso hoje em Rio Preto, um homem suspeito de furtar. Gente, 30 motos, exato, você não ouviu errado não, 30 motocicletas. O alvo do criminoso, para vocês entenderem, eram veículos, em geral, estacionados em supermercados na região norte de Rio Preto e a polícia acredita ainda que ele faça parte de uma quadrilha, ou seja, tem mais gente furtando e sendo investigada. O homem foi levado à carceragem da DEIC após a polícia civil cumprir o mandado de prisão. Ele é suspeito de furtar motos que estavam estacionadas em supermercados e outros estabelecimentos da zona norte. Verificamos que há um grande número de furtos em motos que estavam em estacionamento de estabelecimentos aqui na zona norte. A partir daí, começamos a colher elementos probatórios, imagens, testemunhos. Identificamos um homem da zona norte que era responsável por essa sequência de furtos na nossa cidade. O delegado acredita que 30 furtos desse tipo foram praticados pelo homem de 34 anos, mas a subtração de apenas 20 motocicletas teriam sido admitidas por ele, mas não informou o destino dos veículos. Não explicou, ele falou que furtava para adquirir droga, mas não falava onde entregava. A alegação de ter furtado as motos por ser usuário de drogas é contestada pela polícia civil. A investigação acredita que o homem faz parte de uma quadrilha especializada em furtar motocicletas e adulterar as numerações, deixando os últimos quatro números do chassi aparentes, fazendo aquela famosa maquiagem no veículo, tornando ele como se fosse de leilão, sendo que a circulação é proibida e motos desse fim são destinadas a desmanche, para a venda das peças. Segundo o Buchalo, o Código Penal prevê pena de 1 a 3 anos de prisão para o crime de receptação e para adulteração de sinal identificador de veículo de 3 a 6 anos. Se a pessoa for conduzida ou for abordada na condução de um veículo automotor, que ao ser consultado nos sinais identificadores, constatar que estão adulterados e que são produto de crime, ela vai incidir nas penas do crime de receptação e da adulteração de sinal identificador no Código Penal. A moto de leilão, que é aquela que realmente é oriunda do leilão, que é para desmanche e é dada uma destinação, essa moto, ela será apreendida por infração administrativa, mas não crime. Porém, volto a dizer, o que está acontecendo nessa cidade é o aumento do número de motos que se dizem ser de leilão, que na realidade são produtos de crime. Exatamente. E com esse mercado que a gente tem hoje, através da internet, sites de venda, aqueles famosos desapega, tem muita gente aproveitando esse tipo de ferramenta, esse tipo de mecanismo, para vender produtos furtados ou até, em muitos casos, roubados, como é a situação das motocicletas. Falando em Rio Preto, por que esse número tão alto? É um veículo fácil de ser levado, na verdade, fácil de ser ligado, desaparece com muita agilidade, e quanto não é incluído em um crime, seja um furto ou um roubo, ou outro qualquer, ele é desmontado, as peças são revendidas com muita facilidade. E eu vou te dizer uma coisa, com muita sinceridade, tem gente que sabe que aquele produto tem a origem duvidosa, ilícita, porque a matemática é muito simples. Se custa 50, por que alguém está vendendo por 5? Se custa 500, por que alguém está disponibilizando por 50? Olha, gente, é muito perigoso, você não abastece esse tipo de criminalidade. É a famosa lei da semeadura, tá bom? Se você planta insegurança, se você aduba tristeza, tragédia, porque quem tem um veículo furtado sabe como que é triste demais, principalmente ficar sem e continuar pagando, inevitavelmente, hora ou outra, você vai colher isso também. Com toda certeza. Ah, eu comprei um retrovisor, uma lateral, a rabeta da motocicleta, não achei em lugar nenhum. Estava tão fácil. Muito cuidado. Uma hora, a tua moto toda é levada e aí você vai se arrepender de fomentar esse tipo de comércio. Infelizmente, outro dia, eu estava em um mercado próximo à minha casa, fui fazer uma compra no fim de semana, inclusive acompanhado da esposa, e a minha esposa se atentou para uma moto parada e disse o seguinte, nossa, mas que exagero, tinha lá três trancas, duas em cada rodas e mais uma passando aquele cadeado que passa. Sabe onde é aquele feco que você vê no mercado para o carro bater as rodas ali para não contrapassar? É medo, receio de ter o bem levado. Muitas vezes, essa pessoa com três trancas já teve, o veículo passou por isso e continuou pagando. Se você souber, não deixe de denunciar.